Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo para você que quer economizar ou até mesmo não tem condições de comprar um ácido iarulônico. Eu vim aqui ensinar vocês a fazer um ácido iarulônico de ovo com todos os ingredientes que você tem dentro da cozinha e 100% natural. Se você está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal Flor do Oriente, compartilhar nossos vídeos sempre que é muito importante tanto para mim quanto para você ajudar outras pessoas também com receitas naturais. E eu convido também vocês me seguirem lá no meu Instagram, porque esse ano eu quero fazer um sorteio bom, bem maravilhoso, só lá no Instagram para vocês. Então eu estou convidando a vocês se inscreverem, porque senão vocês vão perder. Tá bom? Então fica aí a dica de hoje, mais uma receita maravilhosa. Vamos lá! Então para você fazer o ácido iarulônico, você vai precisar no mínimo 5 ovos e você vai tirar essa película que tem dentro do ovo. Então se você for fazer um bolo, alguma coisa aí, você já vai tirando toda essa película do seu ovo, pode ser qualquer ovos, tá? Então retira aí, se você quiser fazer uma quantidade grande, então você vai precisar de mais. Aqui no caso eu estou colocando 5 ovos e tirando a película. Eu usei esse ovo e eu fui tirando aos pouquinhos de cada ovos que eu fiz e colocando para secar. O próximo passo após você retirar as películas é você deixar secar, tá? Aí depois de você deixar secar, você vai levar no seu triturador ou até mesmo no seu liquidificador. E aí você vai triturar toda essa película. Depois de triturar, você vai ver como que fica. Vai ficar com uma consistência de farinha. Aí você vai colocar toda essa farinha dentro de um potinho, que vai dar mais ou menos aproximadamente um 100ml total de água e álcool, gente. É só isso que você vai precisar. Então você vai precisar aí de colocar álcool até cobrir toda essa farinha que ficou. Coloca esse aqui, esse aqui é álcool. Cobrir o álcool, você vai vir com a mesma quantidade de álcool, água, tá? Se você quiser medir para você ter mais ou menos a noção de como que tem que ficar a quantidade exata, você também pode estar fazendo isso, tá bom? Mas se não, é só você colocar a mesma quantidade que está tudo certo. Colocou aí a quantidade, você vai deixar descansar por algum tempinho. Mais ou menos uma meia hora. E após isso, você vai pegar e misturar. Misturou bem, vamos peneirar para tirar todo esse resíduo dessa farinha que ficou triturada. Então você vai precisar de uma peneira e aí você vai peneirar. O que ficar em cima, se você quiser usar como um esfoliante facial, você pode estar fazendo, misturando com um sabonete ou até mesmo com um mel, que vai ser ótimo, com muitas propriedades para a sua pele. Feito esse passo de coar, vamos para o próximo passo. Colocar na vasilinha novamente. Esse aqui é o ácido iarulônico pronto. Você pode estar deixando na geladeira, tá? E até 12 dias no máximo. E se você quiser fazer uma grande quantidade para estar passando por todo o seu corpo, também dá. Essa quantidade aqui eu fiz para 12 dias, para mim estar aplicando sempre no meu rosto, no lugar do tônico também, tá bom, gente? Vocês viram aqui? Esse aqui é o meu ácido iarulônico caseiro. Eu não falei no vídeo, mas sempre deixa ele na geladeira. Você pode estar aplicando por todo o seu rosto, corpo, onde você quiser esse ácido iarulônico aqui, tá bom? E aí, vocês gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Então, deixa aqui o seu comentário que eu quero saber o que vocês acharam e se você vai fazer essa receita também, quero saber. Gente, a dica de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o seu gostei, que é muito importante. Eu agradeço a todos vocês de ter assistido esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!